O mestre Gonzaguinha já dizia viver e não ter a vergonha de ser feliz. O verso retrata bem a etapa final do Alba Voz, marcado pela alegria. O auditório Jutai Magalhães ficou lotado. O coral do Legislativo abriu o espetáculo. O grupo contou com a participação de dois convidados que apareceram de surpresa, o presidente da casa e a esposa dele, Eleusa Coronel. Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for. Em seguida, o show ficou por conta dos nove candidatos que disputaram a grande final do concurso musical. No repertório, músicas conhecidas do público e composições autorais. Além do talento dos candidatos, o corpo de jurados, composto em sua maioria por deputados, e a estrela da música baiana, Gil Melândia, deram um brilho a mais à festa musical. Fiquei muito feliz. Eu não quero mais deixar de participar desse concurso, que é incrível. É um talento melhor do que o outro, minha gente. Eu fiquei passada. Parabéns. Estou muito feliz, de verdade. Do fundo do meu coração foi uma tarde assim inesquecível. Quem acompanhou a disputa da plateia, vibrou, cantou e torceu pelo seu candidato favorito. Eu não imaginava que a Alba estava repleta de tantos artistas, né? Eu trabalho no RH, faço parte da produção, e é muito bom para os nossos servidores, dá uma escuturação um pouquinho, está sendo assim muito honrado para mim, a minha equipe, o meu chefe, toda a casa de parabéns. A cada apresentação, o público ia ao delírio. A qualidade dos concorrentes surpreendeu os jurados, que tinham uma grande responsabilidade de avaliar criatividade, originalidade, afinação e interpretação. Todos que se apresentaram foram muito bons, então é difícil até para dar nota e para escolher, viu? Muito difícil. Mas a gente vai chegar lá. Show de talentos maravilhoso, estou muito feliz de ser jurada, e eu, como presidente da Comissão de Educação e Cultura, a gente tem que promover cultura em todos os espaços, porque cultura agrega, cultura promove, é estruturante, e você vê que a animação do auditório também foi marcante. Depois do show, finalmente a notícia mais esperada pelos candidatos. Vamos ao resultado. A grande vencedora da primeira edição do Alba Voice foi Isabela Caroline, que trabalha no serviço médico da Alba. Para ela, mais do que o prêmio em dinheiro, a vitória significou reconhecimento do seu talento musical. E será que ela estava feliz? Eu estou radiante, estou feliz demais, adorei participar. Foi muito divertido, foi muito emocionante cantar para os colegas, assim, é como cantar em casa para os amigos. Eu estou muito feliz, muito grata por essa oportunidade. A segunda colocação ficou com o Diandória, que cantou Ijexá. E o terceiro lugar foi para nosso cinegrafista Marcelo Costa, bastante elogiado pelos jurados, pela interpretação e presença de pau. Você participar de um concurso, ser avaliado e receber um prêmiozinho é muito bom, né, velho? O prêmiozinho vai me ajudar, você sabe, a crise, aquela crise que todo mundo está falando, atingir lá na casa de papai. Então, esses dois mil vão ajudar muito lá. Muito bacana viver essa experiência no trabalho, né, os colegas empolgados, todo mundo motivado, foi muito bacana. Em sua primeira edição, o Alba Voice não revelou apenas um cantor ou cantora, mas o talento de diversos servidores que tiveram a coragem de desfilar pelo palco, mostrando que são capazes de cantar o amor e ser feliz. O servidor é quem toca essa casa, não somos nós parlamentares que tocamos a casa. Então, nada como fazer um gesto de homenagem aos nossos parceiros do dia a dia. E fico mais feliz que esse projeto do Alba Voice vai ser exportado para todas as assembleias do Brasil. Há quem fale que a vida da gente é o nada no mundo, é uma gota, é um tempo, que nem dá um segundo.